Jornal Hoje, oferecimento O Boticário. Você e seu pai tem muita coisa para descobrir juntos. Boa tarde. Boa tarde. Reflexos da votação na Câmara. Os votos contra o presidente Temer afastam do governo mais um indicado por um partido infiel. Rio de Janeiro. Um caminhoneiro é feito refém na Avenida Brasil em mais um roubo de cargas. A ação ocorreu 27 horas após a operação que mobilizou mais de 4 mil militares e policiais. Um estudo conclui que golpes aplicados por celulares já são 15% das fraudes na internet. Dois ex-governadores vão disputar o segundo turno das eleições para o governo do Amazonas. O estupro e a gravidez de uma menina de 10 anos na Índia escandalizam o mundo. A Coreia do Norte reage às sanções da ONU e faz novas ameaças aos Estados Unidos. A crise na Venezuela. Tropas do exército caçam os autores do ataque a um quartel promovido por grupos contrários ao governo. Duas produções do jornalismo da TV Globo são indicadas ao Emmy Internacional. E os alunos do ensino médio dizem o que pensam da escola no Brasil. É agora numa série muito especial sobre educação. O Jornal Hoje está começando. O Jornal Hoje começa com boas novas. É com alegria que a gente dá as boas-vindas ao Doni Denuti, que estará aqui ao meu lado no Jornal Hoje. Seja bem-vindo. Sandra, olha, muito obrigado. Quero te agradecer demais. Você que me recebeu com tanto carinho aqui. É um prazer e uma honra dividir essa bancada com você. Nossa, é um prazer recebê-lo. Vamos lembrar todo mundo lá em casa um pouquinho da sua trajetória? Vamos lá. Olha só, o Doni começou como repórter no Jornal da Globo. Olha que menino! Aí passou pelo Bom Dia São Paulo, o SPTV Primeira Edição. Me corrija se eu estiver errada. Aí foi para a Globo News, ali no Conta Corrente, Globo News Internacional. E estava ancorando o Jornal das 10 também lá na Globo News, antes de vir para cá, né? Que belíssima trajetória. Olha, Sandra, mais uma vez, obrigado pela acolhida. É uma responsabilidade imensa estar aqui ao seu lado. E também um grande desafio substituir o Evaristo Costa, tão querido por todos, tão competente na condução do Telejornal ao longo de tantos anos. Por isso, eu espero e conto com a sua ajuda demais. E também, claro, com a boa vontade do público do Jornal Hoje, que antes mesmo de eu aparecer aqui, já me recebeu muitíssimo bem. Então, eu agradeço e vamos em frente. Todo mundo te recebendo de braços abertos. Mais uma vez, seja bem-vindo. Vamos começar a trabalhar? Vamos nessa. Porque tem notícia, hein? Essa edição da segunda-feira, a edição especial, começa com uma notícia do Rio de Janeiro, onde as tropas federais fizeram uma operação em favelas nesse fim de semana contra o roubo de cargas, né? 27 horas depois do fim da operação, o caminhoneiro foi feito refém. É o que você vê na reportagem da Renata Caputti. A seguir, a Coreia do Norte diz que não vai parar o programa nuclear por causa das sanções dos Estados Unidos. E a previsão do tempo para todo o Brasil, já, já. O governo da Coreia do Norte disse que os Estados Unidos vão pagar um preço pelas sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU no sábado. Doni, a gente volta a Nova York para falar com o nosso correspondente, Tiago Eltz. Tiago, bom, pelo jeito a Coreia do Norte não está muito preocupada, né? Porque não vai parar com o programa nuclear por conta dessas sanções. Ok, Tiago, obrigada. E apesar de desafiar a comunidade internacional, a Coreia do Norte atrai seguidores no Ocidente. Um dos maiores exemplos é o espanhol Alejandro Calde Benos, que se considera um representante do governo norte-coreano. É, o correspondente Rodrigo Carvalho, em Londres, conversou com ele para tentar entender melhor o que acontece no país mais fechado do mundo. E também visitou uma comunidade onde coreanos do Sul e do Norte vivem juntos. Volta agora ao Brasil, porque chegou a hora da previsão do tempo, hoje com o Tiago Schoer. Tiago, boa tarde para você. Boa tarde, Doni. Boa tarde, Sandra. Doni, seja bem-vindo ao Jornal Hoje. Depois desses anos de sucesso na Globo News, é um prazer ter você aqui com a gente. Valeu, prazer todo mundo. A gente que se fala tanto fora do ar, vamos dividir aqui o cenário com você. Muito bom, é um prazer. Agora, Tiago, olha só, em muitos lugares aqui no Brasil a secura não está dando trégua, né? Não dá trégua não, viu, Doni? A gente vem comentando isso aqui no Jornal Hoje. Boa tarde para você também. Atenção para você, Doni e Sandra. Ok. Valeu, obrigado, Tiago. Até mais. Até. A seguir, o Jornalismo da Globo é indicado a duas categorias do Prêmio M Internacional. Uma reportagem do Jornal Nacional sobre a fraude do nadador olímpico Ryan Lott e um Globo Repórter sobre arte e inclusão. A gente volta já. O Jornalismo da Globo concorre de novo às duas categorias do Prêmio M Internacional. Em 16 anos, já são 18 indicações ao Oscar da TV Mundial. Vai ser um jogaço. O Jornal Hoje termina aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globo Play. Uma boa tarde e até amanhã. Tchau. Jornal Hoje. Oferecimento O Boticário. Você e seu pai têm muita coisa para descobrir juntos.